Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Essa música tá um sucesso, hein, gente? Mas se tem programa Silvio Santos, é claro que também tem elas Elas, as nossas câmeras escondidas!